Fala pessoal, tudo bom? Começando mais um Boletim Blue para falar sobre Liverpool e Chelsea. Chelsea e Liverpool é nesse domingo em Anfield, a partir de meio dia e meia, na ESPN Brasil. Roda a vinheta! Você que é de BH e você que é de Curitiba, vocês querem assistir o jogo com a gente? Vai lá no link aqui embaixo do post e confere as informações. O pessoal de BH, Chelsea e BH, está se reunindo para ver Chelsea e Liverpool lá no sindicato do shopping, embaixo do edifício Maleta. E o pessoal de Curitiba, na Cote Down, hambúrgueres and beers, perto do shopping-estação, também estão se reunindo. A entrada é franca e os dois eventos vão ter a presença da torcida do Liverpool também, né? Afinal, dá para dar aquela zoadinha se o Chelsea ganhar, né? Quem for de Curitiba vai ter um presente especial se comparecer ao evento. Bora para o jogo, né? O Chelsea vem de vitória na Europa League, ganhou de 1 a 0 da equipe do Slavia Praha e, com isso, os Blues vão focar novamente na Premier League, já de olho ali no top 3, top 4 da competição. Como o Chelsea fez sete alterações pela partida de quinta-feira, é esperado que a gente volte a jogar com carga máxima. Ou seja, Emerson, Utsodoy, próprio Loftusic, eles devem voltar a campo, bem como o Eden Hazard. Mas a gente não conhece muito bem o que o Saia vai fazer, então o melhor prognóstico que a gente pode dizer é que há essa tentativa de consolidação dessa base, visto que o time que jogou segunda-feira na vitória contra o West Ham foi o mesmo time que jogou na semana passada, né? Já que o time desta quinta-feira contra o Slavia Praha pela Europa League foi um time diferente devido à questão do número de jogos em poucos dias. O Liverpool também tem esse dilema, né? Porque ele tem que brigar na Champions League e na Premier League. Ele tem essas duas frentes pra disputar e isso faz com que você acabe tendo que dividir o foco. E isso talvez seja um indicativo que o time possa até poupar um ou outro jogador contra o Chelsea, né? Ou não, né? Porque a gente não sabe qual é a prioridade do time lá de Liverpool que não ganha a Premier League, nunca ganhou a Premier League na sua história, né? As prováveis escalações pra esse jogo, né? As duas equipes devem contar com força máxima. La Landa voltou a treinar no Liverpool. O próprio Robertson, depois de cumprir a suspensão contra o Porto na Champions League, também tá disponível. Então o Liverpool deve ir a campo com Alisson no gol, Alexander-Arnold, Matip, Van Dijk e Robertson. O trio de meio-campistas composto por Fabinho, Keita e Henderson. E no ataque, Salah, Firmini e Mané. O Chelsea, como eu já comecei falando, ele deve ir a campo com Kepa no gol, Aspilicueta, Davi Luiz, Rudiger e Emerson. Emerson voltando depois de ser poupado na quinta-feira. O meio-campo deve ter Jorginho, Kanté e Loftusik. Kanté e Loftusik voltando, também depois de serem poupados como titulares na quinta. E no ataque, Hudson-Odoi e Guaim Hazard. Essa é a tendência, já que o Hudson-Odoi não foi nem relacionado com o jogo de quinta-feira e o Hazard só entrou no segundo tempo. Então, o Chelsea deve ir com essa equipe que foi bem na Premier League nos últimos dois jogos, que vem com uma casca, vem jogando bem. O Liverpool também deve ir com essa força máxima, salvo uma ou duas alterações de olho no jogo contra o Porto no meio de semana. É um jogo complicado, é um jogo difícil. E um dado que torna isso tudo ainda mais interessante é que o Chelsea não perde em Anfield há sete anos. Desde 2012 a gente não perde em Anfield, ou seja, é um retrospecto assustador, se a gente for pensar em termos de mandante, mas é maravilhoso para o Chelsea, né? E a gente chega num momento que a gente também não pode perder esse jogo, a gente tem que ganhar, porque é um jogo complicado, é um jogo difícil. O pessoal que está brigando pelo G4 está correndo atrás. O Manchester United ganhou da equipe do West Ham nesse sábado. Então, assim, o Chelsea não pode dar muito mole. As cotações para a partida apontam que o Liverpool está pagando, a vitória do Liverpool está pagando 1.6 para 1, o empate 4 para 1 e a vitória do Chelsea 5 para 1. É para isso tudo, gente? Qual é o seu palpite? Comenta aqui embaixo e diz quanto vai ser a partida, né? Fechou, galera? Amanhã a gente tem o pós-jogo com o Lucas Sanches falando tudo sobre o Liverpool e Chelsea. Eu espero, vocês também esperam que seja uma vitória, né? Rio da Chelsea Roar e vamos torcer juntos para este domingo o Chelsea com mais uma vitória na Premier League. Grande abraço e até a próxima!